Olá pessoal, sou Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Vamos conversar um pouquinho sobre uma notícia política que saiu aqui na Folha de São Paulo, que eu particularmente considero muito ruim, muito ruim para o campo progressista brasileiro, tanto para as eleições municipais desse ano, 2020, e principalmente, se isso aqui se configurar como verdadeiro, para as eleições presidenciais de 2022. A notícia é a seguinte, com aval de Maia e Ciro, bem, bem, a direitona brasileira, e PDT firmam alianças e miram hegemonia do PT no Nordeste. Antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Como eu falei, acho pessoalmente muito ruim essa notícia aqui. Como vocês viram, quando terminou o primeiro turno das eleições do ano passado, as eleições, de um lado, ficou Haddad e do outro, Bolsonaro, e a gente lutava contra a candidatura do Bolsonaro, por várias razões, várias, e a principal delas é porque Bolsonaro representava e representa um projeto das elites, apenas das elites, o Ciro Gomes viajou para a França, para Paris. Isso, segundo os analistas políticos do Brasil, teria sido determinante para a vitória de Bolsonaro contra Haddad naquela ocasião. E o governo de Bolsonaro mostrou de que lado realmente está, que é o lado do grande capital, que é o lado dos empresários apenas, não pensa no país como um todo, não pensa na classe trabalhadora, entretanto, que praticamente todas as políticas, toda a teia de amparo, de proteção social, está sendo completamente desfigurada ou destruída totalmente. Agora, esta notícia aqui, que Ciro, o PDT de Ciro, com a Valde Ciro, está se unindo ao DEM para firmar alianças em várias capitais e estados nordestinos, é muito ruim. O PT, desde 2002, tem no Nordeste o seu grande bastião. E o Nordeste é uma espécie de resistência brasileira. É claro que tem resistência em todo o Brasil contra o fascismo, contra os retrocessos e tudo. Em todo o país, em todos os 27 estados da federação brasileira. Mas o Nordeste, a região nordestina, que é a segunda maior região do Brasil em número de eleitores, cerca de 26, 27% dos eleitores do Brasil, fica no Nordeste, é mais ou menos 39 milhões de eleitores, é um reduto importante, não só do PT. Claro que é do PT, mas não só do PT, acaba sendo das esquerdas, né, no Brasil. E o Ciro Gomes, se aliando ao DEM. O DEM é um grupo político de centro-direita, e grande parte dele de direita radical, que foi importantíssimo na derrubada da Dilma Rousseff em 2016. O DEM, ele é decisivo, por exemplo, na aprovação, foi decisivo na aprovação da reforma trabalhista, né, foi decisivo na reforma, na aprovação da reforma previdenciária, que ferrou, como eu sempre falo aqui, com o povo mais pobre do Brasil, principalmente do Nordeste. Então é muito difícil pra nós, que somos progressistas, que lutamos contra o avanço do fascismo no Brasil, aceitar uma aliança PDT e do DEM. Então a gente fica se perguntando o que realmente o Ciro Gomes quer, né, porque vai implodir, não só a grande resistência do Nordeste contra a direita fascista no Brasil, não vai atacar apenas os eleitores do PT no Nordeste. Essa atitude aqui pode implodir as esquerdas na região e dificultar ainda mais a luta, tanto nas eleições agora deste ano, 2020, mas fundamentalmente as eleições de 2022 para presidente do Brasil, que a gente quer tanto que as esquerdas se organizem no país como um todo, para que os projetos populares voltem a ser pauta importante no governo federal. Então realmente é muito difícil entender isso aqui. Eu vou ler só um parágrafo aqui na Folha de São Paulo. Conhecidos por estarem lados opostos do espectro ideológico, PDT e DEM selaram alianças para as eleições municipais em pelo menos três capitais do Nordeste, região que é o principal reduto eleitoral do PT do país. Quer dizer, a direitona deve estar vibrando com isso. A articulação é comandada pelos diretórios nacionais dos partidos e possui aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, e do ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, do PDT presidenciável derrotado na eleição de 2018. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado. Um beijo a todos e todas.